E aí, bobos, tudo bem? Bom dia. Nesse vídeo eu vim trazer um combo da Rotal. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Né? Bem interessante. Principalmente pra quem tem Constelação 1. Vamos demonstrar o combo que eu vou querer ensinar pra vocês da Rotalzinha. Vou entrar aqui no abisminho só pra demonstrar, né? Depois eu vou fazer ele mais efetivo ali no Mago Kenki pra nós. Só em utilidades aqui pra vocês saberem como é que funciona. Normalmente quando você tem Constelação 0, eu recomendo você dar Hit. Hit, pula, né? Hit, carregado, pula. Hit, carregado, pula. Hit, carregado, pula. Certo? Tem gente que dá dois ataques e depois dá o carregado, né? Tem gente que dá até três e depois dá o carregado. Eu acho o mais comum os dois ataques e o carregado ou Hit e Hit carregado, certo? Quando você tem a C1 dela, você tem outra opção de fazer isto. Que é o que eu vou fazer no Mago Kenki pra vocês. Mas basicamente você pode cancelar com Dash, né? Você consegue cancelar mais rápido, né? Claro, aqui não tá dando dano que os bichos estão com resistência a Pyro aqui. Mas você cancela com Dash. Você pode fazer Hit, Hit, carregado e cancelar com Dash rapidamente apertando assim, ó. Pra ela ficar no mesmo lugar, sabe? Apertando pro lado e pro outro ou dando um 360, né? Depende de como você gosta de cancelar isso depois do seu Shift. As duas maneiras existem. Desse modo também tem como você dar dois ataques e o carregado. E depois cancelar também. É possível fazer isso. O que eu gosto de fazer? Eu dou Hit, Hit carregado, cancelo com Shift. Hit, Hit carregado, cancelo com Shift. Só que o Shift, ele tem duas instâncias e depois ele entra em cooldown, né? Você pode usar duas vezes o Shift e depois ele entra em cooldown. Você não consegue dar o terceiro. Então, no terceiro, eu gosto de dar Hit, Hit carregado e pula, tá ligado? Então eu vou meio que mesclando isso. É possível dar Hit, Hit carregado e Dash em todos eles? É, só que você demora um pouquinho, né? Às vezes você tem que ficar fazendo isso com o combo de dois ataques. Bom, mas eu vou lá ensinar do meu jeito. Vou lá mostrar no Mago Kenk pra vocês, tá? Bora, Bobus. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal. Os vídeos o mais natural possível, né? Se eu morro, eu gosto de colocar no vídeo. Se eu erro, eu gosto de colocar no vídeo. Então, eu vou deixar aquela primeira run ali mesmo que eu fiz, tá? E as cartinhas do abismo que eu peguei foi ataque porcentagem. Não foi as melhores coisas pra Rutal. Foi ataque porcentagem. Essa primeira cartinha foi dano de ultimate, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu até conferir, né? Vamos conferir aqui conosco, né? Dano de supremo, mais 20%. Não foram as melhores cartinhas pra Rutal. Mas deu pra mostrar, né? Deu pra mostrar o princípio ali do que eu queria mostrar. É o combinho. O combinho da Rutal. Como é que funciona? Ah! A build dos bonequinhos. Mais um rinho. Full profissência padrão, né? Carminha do ferreiro dele. Sombra verde. Normalzinho, normalzinho. O Kazurra. Chiquinho. 1600 de ataque. 57, 137. 36 de recarga. Tá de sacrifício. Selo da insulação. Bonito menino. Bonitinho. Tauzinha. Tauzinha até de bruxa. Bruxinhazinha legal também. Bonitinho. Tá com a colita de profissência. Mais quem? Mais quem? Se quiserem ver os status dela. 69,19. Ah, Ember, né? Level 22 aí. Tá de eleja. Padrãozinho. E ritual. Normalzinho. Tá de ritual. Seria talvez... Talvez seja... Se fosse o melhor instrutor, né? Tá de ritualzinho aí. Anaís também. No problems. Tamo junto, rapaziada. Fui. É mentira! É mentira. Tá de ritual.